A Defensoria Pública vem realizar mais essa atuação, mais esse mutirão de retificação de prenome e gênero aqui no estado do Paraná, observando que já há mais de cinco anos a Defensoria Pública trabalha com a promoção e proteção dos direitos da população trans e travesti, garantindo principalmente o acesso à documentação retificada, a documentação de acordo com a identidade de gênero das pessoas. Importante lembrar que isso é uma ação, uma atuação muito importante, tendo em vista que o nome, a expressão, é como a pessoa se apresenta perante a família, perante a sociedade, perante a si mesmo, sendo algo que é mais característico da própria personalidade da pessoa. Então, isso é um direito fundamental das pessoas terem seus documentos de acordo com sua identidade de gênero. É importante observar que essa edição do Meu Nome, Meu Direito vai ocorrer em várias cidades com comitantes aqui no estado do Paraná, com apoio também do governo federal, e visa levar justamente o acesso à justiça à população trans e travesti, que é historicamente marginalizada do acesso à justiça, do acesso às políticas públicas. Então, a gente acredita, a gente espera aí ter uma boa adesão por parte da população, por parte das organizações da sociedade civil, auxiliando na divulgação, e a gente espera com isso levar mais dignidade e efetivar direitos a essas pessoas.